Seja bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Gustavo, caso você não me conheça e nós vamos dar continuidade hoje aos estudos sobre o estatuto do idoso, tá? Caso você não tenha visto ainda os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição da playlist para que você assista desde a primeira parte, né, a primeira parte sobre os estudos do estatuto do idoso. Lembrando que quando cai em prova, normalmente a lei cai o que está realmente escrito na lei, tá? A letra, como a gente fala, a letra fria da lei. Então é muito importante você estar atento, né, ler a lei, acompanhar, entender também, claro, o que está escrito para que você possa pegar, né, as palavras-chave e você decorar de uma maneira mais eficaz, entender também de uma maneira eficaz, beleza? Então vamos lá. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, é bastante importante a sua inscrição, tá? Além de me ajudar, você também vai receber notificações de novos vídeos e não vai custar nada para você. Então beleza? Então vamos lá. Vamos falar hoje do direito à saúde, tá? Capítulo 4, começando pelo artigo 15. Quem estuda bastante a parte do SUS sabe que isso aqui é muito, muito próximo do que é preconizado. Exato em relação aos princípios do SUS. Então também o idoso tem um acesso universal e igualitário, né? Independentemente da sua renda, independentemente da sua raça, enfim, sem discriminação, o idoso tem acesso ao SUS, tá? Sendo que a ideia é buscar dentro dos serviços, né, ofertados pelo SUS, um tratamento mais especializado para a sua idade, para a sua fase de vida, podemos assim dizer, para que possa haver um cuidado melhor e assim possa ter promoção, prevenção e proteção e recuperação da saúde, beleza? Vamos continuar? Então essa é a ideia, o alicerce hoje da nossa aula. Então vamos lá. Parágrafo primeiro. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de... Então vamos lá. Qual é esse primeiro, gente? Primeiro, cadastramento da população idosa em base territorial. Você precisa saber quantos idosos existem, né, na região, para que possa ser feito um trabalho de uma maneira efetiva. Atendimento geriátrico e gerontológico e ambulatórios. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado na área de geriatria e gerontologia social. Atendimento domiciliar, incluindo internação, para a população que deve necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Então, pensando aí na ideia de uma especialidade, de prevenção de doenças, há necessidade de um tratamento mais especializado, mais próximo, onde o cadastramento, equipe especializada e também atendimento de forma especializada, onde há possibilidade até mesmo de atendimento na casa da pessoa ou buscando a pessoa, independentemente de onde ela esteja, são formas de trabalho e que podem ajudar na prevenção e recuperação também de saúde do idoso. O parágrafo segundo diz que incube ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então, o poder público tem que se virar e dar o medicamento, independentemente do seu valor, independentemente da sua disponibilidade, tá? Se está escrito aqui, então, é bem claro, né, gente? Não há nem muitas explicações em relação a isso, além de outros equipamentos também que sejam necessários para o cuidado do idoso, tá? Parágrafo terceiro é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pelas cobranças de valores diferenciados em razão da idade. A gente sabe que os caras ainda acabam pegando pesado, ainda quando trata-se de idoso, os caras ainda cobram um pouco mais, então isso aqui ainda precisa ser revisto, ser analisado, ver um bom valor também para os planos de saúde também não saírem no déficit, mas também cuidar também, está escrito na lei, tem que ser cumprido também, né? E a gente sabe que isso não ocorre. Parágrafo quarto, os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Então, uma galera aí que precisa de um atendimento mais especializado, a lei diz que deve ter um tratamento mais especializado, tá? Parágrafo quinto é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Então, quais são as situações, o que deve fazer quando o idoso não pode ir, quando algum órgão exige o seu comparecimento? Vamos lá. Primeiro, quando o interesse do poder público, a gente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Ou, quando o interesse do próprio idoso, ele se fará representar para o procurador legalmente constituído. Então, é o inverso, tá, gente? Caso haja necessidade, o poder público precisa do idoso, ele tem que ir até, tem que dar um jeito de ir até o idoso. Se o idoso precisa do poder público, o idoso tem que dar um jeito de ir até o poder público com uma procuração. Essa é a ideia, tá? Parágrafo sexto, é assegurado ao idoso ou enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS, para expedição de laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. Então, aí, é uma força mesmo que a lei dá para o idoso que precisa aí de benefícios que muitas vezes não consegue se locomover e aí está uma faculdade da lei para que esses órgãos públicos, esse poder público, possa ir até o idoso para poder dar andamento mesmo nos seus benefícios, tá? Parágrafo sétimo, em todo território de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Então, também é uma ideia da lei, uma ideia mais nova, né? Mais recente, em que nós temos idosos acima de 60 e nós temos, assim, também um atendimento preferencial acima de 80 e também na saúde, quando se trata de saúde também não é diferente. Artigo 16, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Na verdade, direito ao acompanhante é direito de todo mundo, mas também não vai ser diferente, né? Foi um preciosismo da lei para que possa falar, ó, O idoso também, ele tem direito ao acompanhante, tá? Ah, não pode, tem que se virar, tem que dar um jeito, claro, né? Pode ter situações excepcionais, enfim, mas a ideia é que possa ter, sim, assegurado o direito ao acompanhante, beleza? E claro, como aqui diz no final, segundo o critério médico, né? Para verificar a permanência de tempo, enfim. Parágrafo único, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento do idoso ou, no caso, de impossibilidade justificada por escrito, tá? Tem situações também que a gente tem que usar o bom senso e tem que entender que muitas vezes não dá, né? Principalmente doenças altamente contagiosas. É um caso complicado e é difícil deixar mesmo o acompanhante, mas tem que ser devidamente justificado. Artigo 17, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, aí o médico dá as opções, ó, tem esse tratamento aqui, aí o idoso ouve que tem um tratamento melhor e quer estar disponibilizado pelo SUS, tá bem de saúde mental, enfim, ele pode, ele tem o direito de escolher aquele tipo de tratamento que achar melhor pra você, para si mesmo, né, no caso. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, né, caso ele esteja com a faculdade mental preservada, enfim, não está bem naquele momento também, o que vai ser feito, gente? Para por quem poderá ser feito, né, a opção? Pelo curador, quando o idoso for interditado, pelos familiares, quando o idoso não tiver curador e, ou este, não puder ser contactado em tempo hábil, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou família. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou família conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público, tá? Para também evitar eventuais responsabilidades junto ao médico, tá? Artigo 18, as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como a orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Então, é também aquela coisa, né? Se está querendo ter um tratamento especializado junto aos idosos, então os profissionais de saúde têm que ter essa especialização, têm que saber tratar bem os idosos também. Artigo 19, o caso de suspeito ou confirmação de violência praticada contra os idosos serão objeto de notificação compulsória pelo serviço de saúde público, públicos e privados, à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Então, caso houver algum indício, né? Suspeita até mesmo, o profissional de saúde, ele tem que comunicar. É uma notificação compulsória, tá? Para os efeitos dessa lei, considera a violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo ou disposto na Lei nº 6.259, de 1975. A gente vai continuar na próxima aula, tá? Tem bastante coisa, tentei passar de uma forma bem rápida, bem objetiva, coisa que normalmente costuma cair em prova, tá? Se você tiver interesse em outros materiais, para quem está fazendo para concurso para a gente com vontade de saúde, a gente em endemias, eu também tenho aqui meus materiais, tá? Material de 100 questões por R$10, material por R$15, R$20, que eu mando tudo também que eu tenho aqui em PDF. Enfim, se você tiver interesse no meu WhatsApp, meu e-mail, estamos aqui também para contato, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!